O próximo serviço é o de documentação de arquitetura. E esse aqui é um serviço que faz parte de definição de arquitetura também, que é simplesmente documentar, fazer os desenhos, criar as visões. Muitas vezes, times de arquitetura corporativa, por exemplo, eles entram também com viés de definição, tem momentos que eles trabalham com definição, mas muitas vezes, acho que talvez a maior parte do tempo, eles trabalham elaborando visões, fazendo documentações ou mantendo documentações. Sistemas que foram atualizados ali, eles pegam, entendem o que foi atualizado e atualizam também a documentação de arquitetura. Arquitetura corporativa, em geral, é tipo um grande catálogo de tudo que você tem na tua empresa, para fazer ali um vínculo, de repente, entre usuários, negócios, tecnologia, aplicação. Bom, mas o serviço de documentação, ele pode ser tanto para arquitetura corporativa, como também para uma arquitetura de software convencional. Às vezes, até para uma proposta de arquitetura, pode ser feito. E aí, nesse caso, ele é feito bem no comecinho, antes de vender um projeto. A consultoria, às vezes, usa esse serviço, ou seja, pede para o arquiteto fazer um documento de arquitetura, inicial, logicamente, mais a relével, para colocar ali numa proposta, uma RFP, etc., e tentar ganhar aquele cliente. Isso é bem comum também. Mas o serviço de documentação de arquitetura, ele pode ser executado praticamente em qualquer momento, ele pode ser executado durante o desenvolvimento, no final do desenvolvimento, como a gente falou, antes do desenvolvimento, etc. A qualquer momento, um documento de arquitetura, uma documentação de arquitetura, seja ela só visões, ou um documento, ou um PPT, pode ser executada. E o grande valor agregado disso tudo vai variar bastante, na verdade, de acordo com o propósito do qual se está documentando. Ou seja, se você está fazendo esse documento por uma venda, a qualidade dele talvez ajude você a fechar o negócio, talvez ajude você, a sua consultoria, a conquistar aquele cliente. Se é durante o projeto, aquela documentação de arquitetura pode, de repente, ajudar a própria equipe ali a entender melhor um pouquinho, aterrissar um pouquinho mais no que é a solução. Isso também pode ser até para fins legais, ou então para uma certificação, de repente, para ter ali um CMMI, alguma certificação assim, você precisa ter todos os sistemas bem documentados. E aí, essa documentação torna-se vital.